Por que que isso acontece, essa ligação da fome com essa irritação? Fome é um imperativo biológico da gente, né? Se a gente não tiver fome, a gente não vai procurar comida, automaticamente a gente não vai ficar bem nutrido e aí a gente vai começar a ter uma série de problemas. E quando eu estava revendo a literatura sobre o assunto para a gente poder falar, assim, é uma infinidade. É um mar de informações diferentes. Então, eu procurei pegar aquilo que seria mais interessante para a gente poder trazer. E quando você me pergunta por que a gente fica irritado, eu tenho que voltar lá atrás na evolução biológica da gente. A irritabilidade, ela vem porque a fome faz a gente, como animal, querer ficar mais agitado, mais alerta, mais... Se movimentar mais no sentido de que, quando a gente não tinha o volume alimentar que a gente tem hoje, a gente não vai num restaurante para poder comer, a gente tinha que andar longas distâncias para poder ter acesso ao alimento, quanto mais você se movimenta, maior a possibilidade. Você cobrir um espaço maior para você poder chegar àquele alimento. Então, a sensação de inquietação que a gente tem na hora da fome, ela tem muito a ver com isso. Isso em relativo ao aspecto biológico. As outras coisas que têm relação é que quando os seus níveis de glicose, eles caem no seu organismo, a automática... Só voltando nesse primeiro ponto, me perdoe. Fique à vontade. Mas tem também, é esse despertamento desse instinto até de sobrevivência. Sim, é nesse sentido. Que aí onde eu me agito, olha, eu tenho que comer porque senão eu morro, vamos dizer assim. Morrer não necessariamente, porque a gente pode ficar, em teoria, dias sem se alimentar. A prova mesmo foram aqueles meninos da caverna lá, né? Sim, exatamente. Heróis. Até os três, quatro primeiros dias, você tem aquele instinto... A fome fica muito aflorada e depois disso, em teoria, o estômago roncar, a vontade de comer, ela diminuiu um pouco porque você entra em modo de sobrevivência, vamos por assim. Mas tem correlação, sim, com o horário de você se alimentar. Por exemplo, a gente come, normalmente, 33 e 4 refeições por dia, você toma o seu café da manhã, quando vai chegando ali meio-dia, 11, meio-dia, você já está com o estômago roncando, você já está com vontade de comer, não necessariamente pelo fato de que você está mal nutrido, é pelo fato que você sempre se alimenta naquele horário. Aí já vem a questão do relógio biológico, né? Sim, então essas coisas vão se regulando, tanto assim, não sei se acontece com você, mas comigo acontece, quando a gente entra em horário de verão, trocou o horário de verão, quando é 11 horas da manhã, eu estou com fome. Então, eu não sei vocês, mas... Que nós vamos ver aí essa correlação desse nosso cérebro aí, dessas adaptações, desses hábitos, né? Com especialmente aí a fome. E a primeira coisa que a gente pode até mostrar ao pessoal é exatamente o estômago vazio. É o que vem aí, por exemplo, nessa hora, ou não necessariamente. Seria talvez hoje, no mundo moderno, a única alteração biológica que a gente está sempre exposto. Tipo assim, você fica sem comer um determinado período de tempo, seu estômago se esvazia, ele começa a fazer movimento peristáltico, movimento que dá o... Porque você está com fome mesmo. Minha barriga está roncando de fome. Exatamente. Essa é a expressão. É a expressão essa, que começa entre 4 e 12 horas, depois de você ter tido o seu último período alimentar, dura 30, 40 minutos, para, depois de 30, 50 minutos, volta de novo. É muito variável, mas... Hoje, talvez, depois da revolução industrial, da gente ter acesso ao alimento do jeito que a gente tem hoje, talvez fosse a única alteração biológica que é sempre presente. A gente está sempre assim, não, eu sei que eu estou com fome porque o estômago ronca, mas hoje não necessariamente você espera ele roncar, para você poder comer. Hoje a gente tem muito mais aspecto social, muito mais aspecto sensorial envolvido com o apetite, pelo menos esses são os que mais sobressaem, do que necessariamente o fato do seu estômago estar roncando, ser aquilo que te lembra de comer. Não. Você está vendo todo mundo se movimentar, está na hora do almoço, você vai... E aí, por exemplo, a gente vê até alguns estímulos, né? Por exemplo, quando a gente tem a visão da comida ou de comida, né? Sim. Hoje, em dia, os aspectos sensoriais talvez são os que mais entram em relação ao despertar do apetite. Porque se você vê uma comida que é palatável para você, vamos pôr, eu adoro quiche, assim, a minha comida preferida. Se você me oferecer, eu vou comer enquanto tiver. Mas se eu chego assim, vou te dar um rabanete para você comer, eu não sei a sua escolha. Não, não, eu estou com o senhor nisso aí, no rabanete. O cheiro da comida, o aspecto da comida, a apresentação da comida... Então, é porque o cheiro da comida também é esse aspecto que a gente pode ilustrar aí na tela também. Sim. O cheiro da comida, se te é agradável ou não, vai influir na ativação do... No seu organismo para poder, para você poder se alimentar. Então, assim, o hipotálamo... Mas aí, exatamente, qual o campo do cérebro aí que é ativado para gerar esse despertamento aí? É o hipotálamo. Você tem partes, dorso ventral, dorso lateral, são partes específicas do hipotálamo, que tem correlação com a homeostase, com o equilíbrio do organismo da gente como um todo, que são ativados. E tem alguns hormônios também, que são leptina, que é um hormônio relacionado à saciedade, a grelina, que é o hormônio que o estômago libera quando a gente está com ele vazio, a leptina estimula a saciedade e a grelina estimula a se alimentar. São dois aspectos. Em relação à alimentação, é muito de treino, por exemplo. A gente aqui, a gente come, vamos pô, se a nossa comida é mineira, se você vê uma feijoada borbulhando, você, nossa, eu sei que é gostoso, eu quero comer ela. Agora, se você for para a região, não sei, do Oriente Médio, de alguém te oferecer um mexido de cabra com ovo, que é uma comida, acho que pitá, não sei o nome, que eles comem de manhã cedo, que é carne de cabra junto com ovo, não é um negócio que é tão palatável. Não, aqui em Belo Horizonte houve uma polêmica sobre a liberação de uma comida francesa, foie gras. Foie gras, que é feito de pâté de fígado de ganso hiperalimentado. Exatamente, isso aí é complicado também, eu acho que isso não me atrai muito não. Tem jeito, mas é a questão do paladar, assim, que como nós somos onívoros, a gente literalmente come de tudo. Então tem muito a ver o aspecto pessoal mesmo, assim, o que você gosta de comer. E hoje, como a gente é exposto a uma gama muito grande, vai ter alimentos que vão me estimular, mas não vão te estimular. Rede Super, inspirando você.